Olá pessoal, meu nome é Jussara, eu sou coordenadora do conselho pastoral juntamente com o Filipe e hoje nós estamos enfeitando a porta da paróquia conforme a demarcação de cada paróquia que ficou responsável pela festa do Focos Trístico. Eu sou Eliana, nós estamos trabalhando desde as 6 horas para montar um tapete bem bonito para Jesus passar. E estamos todos juntos em comunidade, cada um oferecendo um pouco do dom que tem, que Deus lhe deu, para fazermos uma coisa bonita para Jesus. Aqui tem mais ou menos 40 pessoas, são pessoas que pertencem à comunidade, fazem parte das pastorais, o grupo de jovens Jussara, a pastoral familiar, a pastoral da colhida, várias pastorais envolvidas e integradas. Eu sou Erlaine, cooperadora salesiana, estou aqui para colaborar com a nossa paróquia Santo Antônio. Com alegria, com muita felicidade, vamos colaborar. Olá, eu sou o Leandro, estou muito feliz de estar aqui ajudando o pessoal a organizar toda essa festa muito bonita. Eu sou comerciante, tenho uma loja de ração, estou muito feliz, muito contente por estar ajudando a todos aqui. Eu sou a Dilson, José Batista, sou morador do Santos do Mundo, frequentador do Terço Filhos de Maria. E estamos aqui, as comunidades de Pará de Minas, todas unidas em prol do Dio de Corpus Christi. Uma união única da religião católica, mostrando a força de Jesus no coração das pessoas. É um movimento que nunca vi, na idade que eu estou, com 57 anos de idade, 36 anos que moro do Santos do Mundo, nunca vi um movimento tão bonito, tão forte, tão maravilhoso como esse. Eu sou o Juliano, estamos aqui na paróquia, faço parte da paróquia de Santo Antônio. Sou leigo articulador da paróquia na Assembleia de Ocesana. E hoje nós estamos em festa. É a festa, nós estamos recebendo o nosso Senhor Jesus Cristo consagrado. E estamos recebendo todas as paróquias de Pará de Minas. Para nós é um imenso prazer, é uma satisfação enorme. Mas em primeiro lugar, estamos recebendo o nosso Senhor Jesus Cristo. E no sentido de família, que é o que é a nossa igreja, a união de todas as comunidades, em uma só paróquia, tornando-se uma só família. Meu nome é Gustavo, eu sou da paróquia Imaculada Conceição. Estou aqui com uma turma grande feitana aí, fazendo um trabalho bem bacana para passar o Dio de Corpus Christi. Eu sou Samuel, da paróquia de São Pedro. Estou aqui fazendo o melhor para Jesus. Meu nome é Matheus, tenho 16 anos. Sou da paróquia Imaculada Conceição, jovem Zavé, adolescência vivendo em Cristo. E aqui o evento está muito bacana, a gente está gostando demais. Todo mundo entusiasmado, todo mundo ajudando aí. Muito prazer. Eu sou Reni, pertenço à paróquia da Imaculada Conceição. Nós estamos trabalhando aqui com o pessoal da liturgia de São Francisco, montando o altar do início da procissão. Nós aproveitamos por causa do ano da misericórdia, e nós estamos montando um altar baseado no misericordioso, como o Pai. Então o altar tem tudo a ver com a misericórdia e com a paz. Olá pessoal, meu nome é Filipe, sou coordenador da paróquia Santo Antônio. Estamos aí juntos nessa festa maravilhosa. O bar está todo mundo empenhado, calorosos, a fazer nessa grande festa. As paróquias já estão todo mundo lá empenhado, enfeitando. As comunidades já vieram para cá também, Bom Jesus, Ascensão, Santa Clara. Estão todo mundo aí. E logo, mais à noite, vamos estar aí à Santa Missa, todo mundo aí junto, para fazer essa linda festa e essa linda missa.